Esse caso aconteceu em Valparaíso de Goiás, esse homem aí, o corretor de imóveis, tem 39 anos e de acordo com a investigação, ele pedia fotos das meninas peladas, nuas, em troco de açaí e moedas digitais para serem usadas em jogos de computador e celular, por exemplo. A mãe de uma adolescente de 13 anos, ela estava acompanhando tudo isso quando o homem começou a aliciar a filha dela e ela denunciou o homem para a polícia, a polícia fez a investigação e durante o patrulhamento, a polícia parou o carro desse suspeito. A polícia também encontrou a Loares Mídias com muito conteúdo pornográfico e muita pornografia infantil no celular desse homem aí de 39 anos e agora a gente vai ver o que diz a delegada que investiga o caso. No momento da prisão, verificou-se também o cometimento de outro crime. O artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, visto que ele armazenava em seus computadores e celulares fotos e vídeos de adolescentes de cunho sexual relacionados à pornografia. O homem também foi autuado em flagrante, foi recolhido ao presídio e está à disposição do Poder Judiciário local.